Olá, muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando. A nossa equipe de reportagem está aqui na Praça Céu, onde está acontecendo o pré-congresso de Carimbó, da região do Marajó. E eu estou aqui com o Charles, que vai nos dar mais detalhes sobre esse pré-congresso que está acontecendo aqui na Praça. Boa tarde, Charles. Fala um pouquinho pra gente desse pré-congresso, né? Que mês que vem está acontecendo o Congresso Nacional do Carimbó. Boa tarde a todos. Então, nós fizemos uma grande mobilização para que acontecesse o pré-congresso da região do Marajó das Florestas, né? Envolvendo municípios aqui do nosso lado, do Marajó. Municípios como Curralinho, Portel, Bagre, São Sebastião da Boa Vista, Moaná, Melgaço. Infelizmente, alguns municípios não puderam estar presentes por conta de logística, né? Mas a gente está realizando com quem está presente. Nós temos a presença de dois membros do Comitê Gestor da Salvaguarda na Estadual, que eles estão repassando as informações necessárias por conta de termos o objetivo de elegermos os delegados dos grupos de Carimbó daqui da nossa região, neste pré-congresso, para estarem participando do Congresso Estadual da Salvaguarda do Carimbó, que vai ser realizado em novembro, agora em novembro, em Belém, onde a estimativa é que participem, no mínimo, 40 representantes de grupos do Estado do Pará no Congresso Estadual, que se faz obrigatório a realização dos pré-congressos dos polos, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Com a realização do pré-congresso do Polo Marajó das Florestas. Tá certo. Charles, também um dos objetivos principais da realização desse Congresso Nacional é conseguir políticas públicas para o Carimbó. Isso. O movimento do Carimbó, ele é registrado, né, como patrimônio desde 2014, mas nós temos pesquisas históricas que mostram que o Carimbó, ele já existe, ele já é feito a sua salvaguarda, a sua patrimonização, há, no mínimo, 200 anos no nosso Estado, né? Agora se tornou algo institucionalizado por meio do IFAM, que é a instituição responsável pelo patrimônio, né? Então, o Carimbó, agora, ele é patrimônio nacional, reconhecido desde 2014. Então, na busca de políticas públicas de salvaguarda para os detentores, que são os grupos, os mestres, as comunidades que fazem o Carimbó, nós estamos realizando esse pré-congresso para participarmos do Congresso Estadual a fim de que essas políticas públicas sejam, de fato, efetivadas. Ah, Sérgio, a gente sabe também que o Carimbó já existe há um bom tempo, né? Mas agora está sendo bem mais valorizado. Isso. A gente tinha muito o costume de fazer já a valorização comunitária, dentro das cidades, dentro das comunidades, inclusive dentro das escolas, né? Só que agora, com essa visibilidade, com a patrimonização em 2014, a gente quer fazer que essa valorização, ela seja de forma institucionalizada, ou seja, que o governo, tanto na esfera federal, estadual e municipal, deem a sua contribuição para que essa salvaguarda continue de forma a ser gerida por meio de políticas públicas que são necessárias em todos os segmentos, como na educação, na saúde, na segurança, e nós estamos buscando isso dentro do patrimônio por meio do Carimbó, que é um dos patrimônios já formalizados dentro da esfera nacional. Tá certo. Sérgio, fala também para a gente de que forma vai acontecer essa eleição para a escolha desses delegados. Isso. Cada município trouxe um quantitativo de representantes, né? E nós estamos agora no momento do debate das temáticas e a penúltima temática vai ser a eleição dos delegados. Então, os grupos vão se reunir internamente, eles vão decidir quem serão os apontados e nós vamos fazer a votação para escolher os delegados titulares e suplentes para estar representando os seus grupos e, consequentemente, os seus municípios no Congresso Estadual em Belém, agora em novembro. É um momento ímpar para o nosso município, um momento louvável. Sabemos que o Carimbó é patrimônio cultural do nosso estado e, graças a Deus, assim a gente tem conseguido fazer parceria para que o nosso município também pudesse estar recebendo. Nós estamos também como colaborador do evento e, para a gente, é uma satisfação imensa poder contar com o apoio também dos nossos municípios circunvizinhos que estão participando com a gente, como o Portel, com o Ralinho que veio também e os demais municípios que estão com a gente. Sabemos que o Congresso vai acontecer e esse pré-Congresso é de fundamental importância para que os nossos grupos locais possam estar também tendo esse espaço e possam ser inseridos dentro do Congresso para que a gente venha também ter esse abraço do nosso Marajó das Florestas. Sabemos que o nosso Marajó é muito extenso, mas quando se trata de união, quando se trata de buscar algo em prol dos nossos grupos, aí eu tenho certeza que essas mãos dadas estão acontecendo. E a Secretaria de Cultura está trabalhando sempre em cima de parcerias e junto com a nossa comunidade, porque eu sempre falo que os maiores atores não é a secretária e nem o seu grupo de trabalho, e sim a nossa comunidade. É ela que tem que ser assistida, ela que tem que ser realmente, de fato, atendida. Isaac, você faz parte da organização desse pré-Congresso. Fala um pouco para a gente desse momento. Bom, a gente, primeiramente, está muito feliz de ter a participação dos grupos aqui dessa região do Marajó. É uma região que tem uma manifestação do Carimbó muito importante para nós e que a gente, agora, com a construção do Congresso Estadual, está promovendo a inclusão desses grupos, participando desse evento. É um evento que discute as políticas públicas de salvaguarda para o Carimbó. O Carimbó é patrimônio cultural brasileiro, reconhecido pelo IFAN desde 2014. No entanto, a gente ainda não tem as políticas de salvaguarda realmente efetivadas, que a gente está, então, buscando garantir esse recurso dentro dos orçamentos públicos, federal, estadual, municipal, para que o Carimbó possa, então, ter o apoio necessário para garantir o seu fortalecimento, sua continuidade, sua valorização, sua difusão, sua proteção enquanto bem cultural, não apenas para as gerações de hoje, mas para as futuras gerações também. Então, o pré-Congresso é um momento onde os grupos da região do Marajó, desse polo das florestas, ele se reúne e discute todas essas questões relacionadas ao salvaguarda. E escolhe seus representantes que irão participar do terceiro Congresso Estadual, que vai ser em Belém, em 13 e 14 de novembro.